Bom dia meus amados, mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Essa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Hebreus capítulo 7 a partir do verso 27 que diz o seguinte Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo E ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu Essa palavra ela fala que Jesus Cristo ele ofereceu toda a vida dele em prol de nós pecadores Nós estávamos distante de Deus, nós estávamos errantes, vivendo uma vida de pecado, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito E Jesus Cristo ele veio na terra para fazer isso por nós Eu entendo que muitos estão passando por dificuldades, muitos estão passando por dores Estão passando pelos desertos de suas vidas e muitos não estão encontrando solução Muitos estão dando cabo de suas vidas, muitos estão entrando em depressão Estão ficando ansiosos porque não estão conseguindo ver uma resposta do Senhor E essa palavra ela veio de encontro ao meu coração essa manhã para dizer para você o seguinte Se Jesus Cristo que veio ao mundo e se despiu de toda a sua glória Para fazer o máximo, para dar o máximo para as nossas vidas Para que vivêssemos em plena abundância, em plena comunhão com Ele Ele se despiu de toda a tua glória Para que nós tivéssemos essa vida abundante Ele conseguiu passar por essa terra Conseguiu cumprir o propósito de Deus para dizer para nós que tudo isso é possível Quando a gente crê e coloca as nossas forças nele Quando a gente entende que o nosso deserto, as coisas que estamos passando nessa vida Esse período de deserto que estamos passando Ele é um período transitório É um período em que Deus nos coloca dentro desse deserto Para nos moldar Para nos aproximarmos dele Para que a gente possa entender que sem passar por esse deserto É impossível que a gente venha alcançar a nossa plenitude nele Porque nesse deserto onde estamos sendo tratados É que Deus se revela É que Ele trabalha em nós a nossa paciência Ele trabalha em nós o nosso perdão O nosso amor ao próximo Ele trabalha em nós uma vida digna E a gente tem que se permitir ser moldado nesse deserto A gente tem que se permitir fazer as coisas que tem que ser feita Porque nós entendemos perfeitamente o que tem que ser feito Nós entendemos perfeitamente qual é o tipo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus A partir desse deserto E quando a palavra de Deus fala aqui em Hebreus Que Ele fez isso de uma vez por todas É para que a gente não tenha dúvida Que não existirá uma nova chance Que a única chance que nos foi dada E está sendo dada para a gente agora é Jesus Cristo E que você possa entender nessa manhã Que somente através dele você vai conseguir passar por esse deserto Se espelha nele Porque Ele conseguiu passar Ele conseguiu superar o deserto Todo tipo de situação foi imposta para Jesus nesse deserto Ele foi traído Ele foi julgado Ele foi humilhado Ele foi envergonhado Mas Ele superou isso tudo por nós E que nós possamos nos espelhar nele E passar por essa fase que estamos passando Glorificando o nome dele Agradecendo porque somente através dessa situação que Deus nos colocou É que nós podemos entender Que temos um propósito Que Deus já fez esse propósito para nós Que temos um plano que já foi feito por Deus para nós Amém irmãos? Que vocês possam colocar essa palavra no coração de vocês Eu peço aos irmãos que leiam a palavra Se alimentem da palavra Se alimentem diariamente da palavra de Deus Para que vocês não tenham dúvida O que Deus quer fazer na vida de vocês Ouvir mensagens é muito bom Pregadores sérios Se alimentarem a mensagem deles é muito bom Mas principalmente se alimentem da palavra de Deus Porque vocês não terão dúvidas Mesmo que vocês não entendam a princípio O que ela quer dizer para vocês Mas continuem perseverando Porque através da palavra de Deus Ele vai se revelar para vocês Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês essa manhã E que em nome de Jesus nós vamos passar por esse deserto Firmes no propósito que Deus tem para a gente Fique na paz do Senhor O segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia Ele ressuscitou No terceiro dia Ele se levou